Música Olá, bom dia pra você. São 9 horas e 58 minutos e o boletim em tempo desta segunda-feira está começando. Funcionários da aviação São Pedro paralisaram as atividades nessa madrugada. Cerca de 40 mil pessoas das zonas oeste e centro-oeste foram prejudicadas. O repórter Juscelio Paiva tem as informações. Bom dia, foi isso mesmo. Pelo menos 20 mil usuários do transporte público foram prejudicados com a paralisação da aviação São Pedro. A empresa atende na zona oeste, centro-oeste e leste aqui da capital. De acordo com o Sinetran, membros do Sindicato dos Rodoviários impediram motoristas e cobradores de deixar a garagem da empresa desde as 4 horas até as 5 horas da manhã desta segunda-feira em protesto pelo fim da compensação e feriados depois de um acordo coletivo entre as 10 empresas que operam o sistema aqui na capital. Segundo o Sinetran, o sindicato deve acionar a justiça, já que os rodoviários não comunicaram com antecedência de 48 horas nem o Sinetran e nem a prefeitura de Manaus. Esta foi a segunda paralisação em menos de uma semana. Na última quinta-feira, parte da empresa líder já tinha paralisado as atividades aqui na capital, também em protesto. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Juscelio. Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas em um acidente no quilômetro 19 da rodovia Manuel Urbano, que liga Manaus a Manacapuru. Foi no começo da tarde desse domingo. Nesse trecho duplicado da rodovia, esse carro voltava de Manacapuru quando um dos pneus traseiros estourou. O motorista perdeu o controle da direção e invadiu a contramão. Atingiu esse outro carro. Um casal estava dentro e teve ferimentos. O motorista foi identificado como Louro Ivaldo Teixeira, de 64 anos. Quando os moradores aqui da área ouviram o barulho da batida, correram para ajudar as vítimas. Nesse carro estavam três adultos e uma criança. Um menino que chorava muito. Seu Henrique foi quem socorreu. Ele disse que a criança aparentava ter pouco mais de um ano. A criança chorava muito. Chorava muito. Aí nós socorrimos, botemos ela para o outro carro, onde o carro tinha ar-condicionado. Aí chegou, foi na hora que chegou o socorro, o SAMU. Demorou um pouco e felizmente é que ele veio a óbito. A criança foi identificada como Vinícius. O menino, o motorista e um passageiro foram socorridos pelo SAMU. O passageiro que estava no banco da frente foi cuspido do veículo e morreu na hora. O corpo ficou à espera do ML por mais de uma hora. O carro que causou o acidente estava com os quatro pneus carecas e foi destruído. A perícia esteve no local. Três pessoas foram assassinadas no fim de semana e a polícia investiga os casos. Quem traz as informações para a gente é a Marquilze Pereira. Marquilze. Isso mesmo. Foram pelo menos três casos. Um deles, João Fernandes Conceição Filho, de 31 anos, foi encontrado morto em uma área de mata na comunidade Estrela de Davi, no João Paulo, zona leste da cidade. Segundo a polícia, ele teria sido morto a mando de traficantes da área. O segundo caso é de um morador de rua que foi assassinado na zona leste, no São José 1. Ele estava de calça jeans, tem uma tatuagem na perna direita e até agora não foi identificado. O terceiro caso envolveu duas famílias. Foi uma briga de vizinhos. Adolescentes aí se desentenderam. Os pais tomaram as dores e o pai e o adolescente acabaram baleados. O pai levou cinco tiros, mas sobreviveu. O adolescente, identificado como Patrick Oliveira da Silva, de 15 anos, acabou morto. É que ele se desentendeu com o vizinho, o pai tomou as dores e foi o pai do amigo quem atirou e está foragido. A polícia investiga o caso. Marquilze Pereira, para o Boletim Tempo. Obrigada, Marquilze. Familiares e amigos do adolescente Isaac Silva fizeram uma manifestação nesse domingo. O suspeito, um vigilante que prestava serviço para a Infraero, está preso, mas pode responder pelo crime em liberdade. Familiares e amigos do adolescente fizeram uma passeata no entorno do posto de combustíveis, onde Isaac Silva foi assassinado. Com cartazes e faixas, eles pediam justiça. Isaac Jorge da Silva, de 17 anos, foi assassinado no dia 12 deste mês, nesse posto de combustíveis, na estrada do aeroporto. Um vídeo mostra o momento que Isaac foi baleado e o desespero de amigos em busca de socorro e a procura pelo vigilante que disparou. O vigilante Juliano César Tanabe Azevedo, de 25 anos, que presta serviços para a Infraero, é o principal suspeito. Ele, o adolescente, haviam se desentendido horas antes do crime, porque o jovem e os amigos foram ajudar a empurrar a motocicleta de um casal. O vigilante teria suspeitado de um roubo. Ele foi preso e alegou que teria atirado para cima. A família teme que o vigilante seja liberado. A defesa dele pode entrar com recurso para tentar que ele venha responder a liberdade. E um crime desse, covardemente, atirado uma pessoa que já estava rendida por trás, na nuca, que não oferecia mal nenhum. Um cara desse, incapaz de usar uma arma, faz um ato desse. Nós queremos justiça para que nenhuma outra mãe passe o que nós passamos, entendeu? Para uma pessoa que não é capacitada, irresponsável. Então, nós viemos aqui pedir a prisão dele que não seja em liberdade, que nós queremos ele preso. O adolescente comemorava o aniversário de 17 anos quando foi baleado e morto. Ele ainda chegou a ser levado para o pronto-socorro. É um prato simbólico com a comunidade, até porque nesse dia ele estava comemorando o aniversário dele, nesse local aqui com os amigos. No local onde o adolescente foi assassinado, amigos e parentes fizeram homenagens e orações nesse domínio. Não deixeis cair a editação, mais de mais de todo o mal. Amém! Várias capitais brasileiras tiveram manifestações nesse domingo em apoio à Lava Jato. Aqui em Manaus, um grupo de pessoas se concentrou em frente ao Ministério Público Federal. Estudantes e militantes do Movimento Vem Pra Rua se concentraram em frente à sede da Procuradoria da República no Amazonas. Eu sou brasileiro! Aos 67 anos, essa aposentada, que já acompanhou vários momentos políticos do país, veio pedir o fim da corrupção. Para ela, a fase que o país está passando é uma das piores já enfrentadas. De todas que eu vi, essa parece-me que está mais grave. Na minha visão, posso até estar equivocada, mas eu acho que essa é muito grave. Alguns manifestantes chegaram a se emocionar. Eles vieram manifestar apoio ao juiz Sérgio Moro e ao Ministério Público Federal, pelo esforço nas investigações da Operação Lava Jato. É um ato simbólico. Então, é um ato que, consequentemente, nós levamos líderes dos movimentos, pessoas que sempre participam, para fazer algo muito mais representativo. Simbólico. Simbolismo mesmo. A gente tem que prestar atenção mais no que o Congresso Nacional vem fazendo, tentando impedir com que a Polícia Federal venha trabalhar com aquela lei do abuso de autoridade e diversas outras leis tentando dividir a Lava Jato. A sede do Ministério Público Federal do Amazonas estava fechada. A manifestação durou cerca de uma hora e meia e foi realizada no fim da manhã desse domingo. Ela se repetiu em pelo menos 50 capitais brasileiras. A maioria a favor do juiz Sérgio Moro, da Polícia Federal, da Procuradoria da República e contra as decisões do Congresso. Alunos do Colégio Militar de Manaus conquistaram cinco prêmios na Feira Brasileira de Ciência e Tecnologia realizada em São Paulo. Entre os prêmios estão o de destaque da Unidade da Federação e o segundo lugar em votação popular pelo projeto de um sistema sustentável de refrigeração com energia solar e iluminação a LED, exibido em matéria aqui na TV em Tempo. Os alunos, Jorge Uchiarini, Luiz Nunes, Pedro Matos, Martins Lima e Vitória Rodrigues foram recebidos com festa esta manhã na escola que funciona no centro da capital. Um grupo de dança de Manaus se prepara para representar o Brasil no Parque da Disney nos Estados Unidos. Vocês querem dançar na Disney? Essa foi a pergunta que fizeram para a Raíssa Castro. Ela é a líder desse grupo de dança, que já se apresentou em um festival em Joinville no ano passado. Perguntei, como assim? Claro! Ela disse, então eu vou recolher o material de vocês e ela enviou para uma espécie de seleção desse projeto e um mês depois, mais ou menos, chegou uma carta convite da Disney para a escola, convidando o grupo a apresentar um espetáculo lá. São 31 bailarinos amazonenses. Caio, de 11 anos, conheceu a dança quando ainda tinha cinco. Para ele, essa viagem é o começo de um sonho. É, uma coisa muito louca, porque eu nunca imaginei que eu ia dançar na Disney, principalmente na Disney. A Maria Eduarda já foi à Disney a passeio. Agora, ela retorna mais como bailarina. Nossa, eu nem acreditei. Foi uma coisa que eu nunca imaginei que aconteceria. E fazer o que a gente gosta, assim, todo mundo junto, viver um sonho desse, acho que é surreal. William conhece outros países e fala da importância em apresentar a cultura local lá para fora. Eu espero que dê tudo certo, espero que vá tudo muito bem e que a gente se divirta bastante também. O espetáculo foi criado especialmente para o dia de apresentação na Disney. O tema é Brasilidade. E os ensaios começaram desde janeiro e foram intensificados, até porque dia 10 de abril está chegando. Começou em janeiro, mais intensivo, ensaios de quatro, cinco horas de duração. E agora, já nessa reta final, a gente está ensaiando sábados e domingos. Frevo, funk e toada são os ritmos que vão agitar o mundo encantado da Disney. Mais de 300 meninos e meninas participaram, nesse fim de semana, de um festival de handball. Vários jogos foram realizados na Vila Olímpica de Manaus. Seu Ronaldo não perdeu um lance. Estava de olho na filha, a Emily. Eu gosto de ver ela jogar. Quando ela está lá no colégio, sempre eu vou lá ver ela treinando lá. Incentiva, né? Muito, muito, muito. Eu gosto de ver ela jogando. E incentivar o esporte sempre vale a pena. É por isso que mais de 300 estudantes da rede pública participaram de um festival de handball nesse fim de semana. A competição foi organizada pela Liga Amazonense de Handball. Era tanto time que os jogos tinham a duração de só 10 minutos. Esse festival já foi idealizado para isso, para a gente trazer a criançada para a prática do handball, assim como as escolas também. Então, nos dois dias de evento, nós estamos movimentando cerca de 150 crianças, participando de forma lúdica da modalidade. O time do Sérgio veio da Cidade de Deus, lá na Zona Leste. É um esporte que a gente aprende muita coisa. A gente tem responsabilidade e tal, jogar em equipe também. O handball na Cidade de Deus e em outros bairros da capital tem sido mais que um esporte. Tem ajudado a ocupar o tempo de muitas crianças e adolescentes. A prática do esporte só traz benefícios, tanto físicos como psicológicos também. Trabalha com eles a questão do respeito, do companheirismo, trabalha também questões de motoras. E olha aí o Sérgio, não é que ele manda bem? O Vinícius teve trabalho, mas ele joga há cinco anos, treina muito. O treino do handball é, acima de tudo, respeito, né? E dá o sangue, porque esse esporte é um esporte muito difícil. Muito menos eu que sou goleiro, tenho que se esforçar muito nos treinos. A ideia da competição é mesmo incentivar e descobrir novos atletas no Amazonas. O Estado é campeão de handball na região norte e tem se destacado em competições nacionais. São 10 horas e 10 minutos e o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho, às 10h50, no programa Agora. A gente se vê já já. Tchau. 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 Tchau.